Música Fala galera, eu sou o Ducas Oliveira e estou começando mais um episódio da série Lendas Paranormais E no vídeo de hoje estamos numa lenda nova aqui no canal Só de a gente ouvir a história galera, a gente já ficou inteiro arrepiado A gente decidiu pesquisar então e vim aqui investigar no local Se trata então da lenda de um amigo imaginário chamado Jack Zon Galera, imagina só se você tivesse um filho e ele acabasse de contar pra vocês que fez um novo amigo imaginário Vocês ficariam felizes? Então galera, isso aconteceu de verdade e a mãe dessa criança galera não deu muita bola Para o que seu filho de 5 anos acabou de falar pra ela Ele contou que ele estava se divertindo muito galera com seu novo colega Jack Risonho E não demorou muito pra que começassem a mudar a relação entre mãe e filho Por várias vezes galera, ela percebeu que seu filho estava agindo de maneira muito estranha Pelas manhãs bonecos apareciam em seu quarto Essa criança agia de maneira agressiva e muito vazia Ele não mais parecia aquela criança de antes E tudo que ele fazia galera, era só uma justificativa Que foi Jack Risonho que fez Foi Jack Risonho que deu de presente E é Jack Risonho para tudo galera E após um tempo, toda essa situação enlouqueceu essa mulher Que acabou com essa loucura matando seu filho a facadas Galera, histórias dizem que a mãe ela sumiu e não foi encontrada até os dias de hoje E tem outras histórias que dizem que ela tirou sua própria vida de um dos postos aqui perto Galera, o corpo nunca foi encontrado aqui no local Então a gente não sabe ao certo o que aconteceu nesse caso Então por isso que a gente está aqui hoje Pra tentar resolver esse caso de uma vítima Vai mais ou menos isso galera Pra quem não segue a gente no Instagram Segue lá que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo Então sem mais enrolação, bora Pra mais um engraçado Onde a gente posta tudo Onde a gente posta tudo Tchau, tchau. 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 Vamos lá ver, vamos lá ver Ó, tem pintura na parede, mano Foi de criança aqui, velho Uma cadeia dessa meio do nada aqui, né, mano? Não tá, mano, meio do nada, velho Não tem nada na casa, nem um, nada, nada, nada Só tem essa cadeira e o sofá, mano Ó o banho na parede aqui Então, tá cheio de desenho, né? É tinta, velho A entrada dele é aqui É verdade Aqui é a entrada Se a gente, não sei se vai adiantar alguma coisa A gente pegar essa cadeira aqui Pra levar, tipo, naquele cômodo do sofá ali Quem tá fazendo spirit box? Vamos? O que que tem aqui? Nada Deixa eu ver aqui atrás Leva lá Nada Pode ser que tenha a ver alguma coisa Mas pode ser também que não tenha a ver, né Vamos ter que testar no spirit box, mano Bora, então? Pode ser a sessão? Bora Vai lá, dá uma olhada, vai lá, Gordinho Eu vou preparando spirit box aqui, dá uma olhada lá Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Nada? Nada Isso aqui não é que eu dou vento, não? Esse vento atrapalhando demais Aqui do lado de fora, pareceu barulho de carro, acidente, sabe? Negócio assim O vento não deixa ouvido Bom, galera, vocês se escutaram também Mas o lado do vento tá muito ruim, tá? É como se a gente tivesse um barulho de piscina, som de acidente Tá, viram de algum lado aqui, mano Ó, vamos voltar, vamos tentar fazer a comunicação do spirit box Então, eu sou o Mário Ó, galera, começou aqui, ó Começou a falar já, mano Tá falando? Tá falando Tem alguém aqui nessa casa? E eu? Então, não deu pra entender direito Quem é você? Uma voz falhada É, é Isso aí, mano Pô, gente Não foi você, foi o barulho? Não E aí, você vai fazer essa casa? Não, não, eu disse Quem é você? Diga o seu nome Ó, sapatinho de criança Tinha menino aqui, mano Tá, tá Falando palhada, mano Falando palhada Quem é você? Seu nome é Jack? Não Mano, isso tá estranho Isso aqui Se você estiver aqui, apareça pra gente aqui Se manifeste Pra gente saber que você tá aqui mesmo Nos dê um sinal Eu vou aí Agora eu vou escutar Eu vou aí Quem tá vindo aqui? É você, Jack? Tá vindo Se aproxima da gente Nada aí, gordinho Jack, é você? Mas quem não quer falar, mano? Tem mais alguém aqui nessa casa? Falou Falou alguma coisa Não dá pra compreender, mano Wilson Não faço ideia Pode ser, pode ser Wilson, você é Era o filho que morava nessa casa aqui? Responda pra gente Sim 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 Mas tem mais, tá vendo? Tem mais voz Ô Wilson, a gente quer te ajudar E ao mesmo tempo A gente quer saber O que realmente aconteceu Aqui nesse local Você pode contar pra gente? E ele é alguma coisa O que aconteceu com sua mãe? Não dá, mano Não dá Tá ruim a comunicação, tá ligado? Ainda mais com esse vento aqui, velho Wilson, a gente só quer te ajudar Comunique com a gente Tá bom? Tá bom? E aí Tá bom? Oi Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tem nada aí? Tá bom Ele se ajoelhou ali, mano. Ele se ajoelhou ali e se levantou, você falou que não aconteceu nada aí. Você não viu? Não viu, eu tô falando. Ô, ô, Yuri, você tá bem mesmo? Não aconteceu nada? Tá normal? Tá? Fum! Você falou que você caiu aí de joelho? Vai, vai, continue, mano. Tem alguém aqui com a gente? Algum espírito? Tem dois. Tem dois. Quais são os dois espíritos que estão aqui? Você aproxima da gente. E o que vocês querem? Quero um. Quero um. Um o quê? Quero um. Um o quê? Tá bem? Que barulho foi esse? Você escutaram também? Estou escutando, mano. Ô, Yuri, o que que é isso, mano? O que aconteceu, velho? Eu não sei, mas tem uma parada. Pera aí, pera aí. Pera aí. Que que é isso agora, velho? Que que é isso? Você vai estar possuindo ele. Isso aí, gente. Vai estar bem, Yuri? Ô, 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 Yuri, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Mano, você viu o que você fez aqui agora? Você tá com o seu terço aí? Tô, tá aqui. Ele não tá percebendo nada, velho. Ele não tá percebendo o que tá acontecendo. Tem alguma coisa com você aí, velho. Você não tá sozinho, não. Tô dando risada aí, mano. Pega o terço aí. Pega o terço aí. Tá aqui, mano. Tá falando com você. O terço tá aqui. O que aconteceu? Jack, é você que tá no corpo dele? Segura ele, gordinho. Segura ele. Põe, 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 põe. Põe de oelho, põe de oelho, põe de oelho. Põe, põe, põe. Oi, Yuri. Ô. Oi, Yuri, você tá bem, mano? Mano, o que que foi, velho? Como que que foi? Sai da casa, sai da casa. O que foi? Sai da lanterna. Sai da casa, sai da casa. Vai, 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 vai pra fora, mano. Vai pra fora. Não sei, mano. Vai, sai daqui, ô. Sai daqui, mano. Vai, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Não fica perto isso aqui, não. Nossa, mano, agora é sério. Mano, foi só, tipo assim, foi só a gente pisar fora da casa. Mano. Nossa, a sensação... Não sei explicar pra vocês, mano. É tipo, parece que alguma coisa saiu do meu corpo agora, tá ligado? Ô, mano. Não é normal aquilo lá, não. Para com isso aí. Deixa aí, deixa. Deixa aí, deixa aí. Você não lembra? Não sei, mano. O que que você lembra? O que que é a última coisa que você lembra? É tipo térreo? Não sei se você lembra. Uma Wrí boa. Não sei pride.